O militar maçom que entregou a carta de banimento da família imperial brasileira O major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro Teve atuação destacada na proclamação da república Responsável por espalhar a falsa notícia De que o marechal Deodoro da Fonseca Convalescendo em sua casa E Benjamin Constant tinham sido presos pelo governo imperial E que os batalhões da capital seriam removidos para o interior As notícias tratadas como ação de contra-inteligência Provocaram a assediação e o golpe de estado Isso porque para os militares do exército e marinha Estava tão decidido que não deveria haver um terceiro reinado no Brasil Que cerca de 160 desses homens Todos maçons, inclusive Solon Fizeram um pacto de sangue Em que acompanhariam o ideólogo do movimento Benjamin Constant Até a resistência armada ou guerra civil Além dessa firme participação Solon foi o encarregado de entregar a Dom Pedro II A ordem para o exílio da família imperial Dervoso, o major tratou o dom Pedro II De vossa excelência Depois, vossa alteza E finalmente, de vossa majestade o correto O documento informava da situação Insustentável do gabinete de ouro preto Da perseguição deste contra o exército Da situação do país principalmente econômica E ao final, declarava a destituição do imperador E a consequente proclamação da república no Brasil Além de determinar a partida da família imperial Para o exílio em 24 horas Dom Pedro, após da saída dos oficiais Ditou para a flanca em Américo de Menezes Dória O barão de Loreto E depois assinou a resposta A Marechal Deodoro A vista da representação escrita Que foi entregue hoje Às três horas da tarde Resolvo, concedendo ao império das circunstâncias Parti com toda a minha família amanhã Deixando esta pátria De nós estremecida A qual me esforcei Por dar constantes testemunhos De entranhado amor e dedicação Durante quase meio século E que desempenhei o cargo de chefe de estado Foi nomeado governador de Mato Grosso Em 1891 De 16 de fevereiro até 1 de abril Depois deputado federal E inspetor do Tribunal de Guerra do Pará Solon era pai De Ana Emília Ribeiro Casada com Euclides da Cunha Até sua morte Em uma briga com o futuro general De Larmando de Assis Segundo o esposo de Ana Emília De Larmando de Assis 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 Obrigado.